Fala, galerinha da Mestre de Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escreva o quadro da Mestre de Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma nova aula de uma função do Excel pra vocês aqui no YouTube. E a função de hoje é a função percentil.exe, que é um complemento da aula de ontem, certo? Em que a gente vai calcular, aqui vem a definição, retorna o k-esmo, percentil de valores em intervalo, em que o k está em intervalo de 0 até 1, exclusivo, né? Então, ele exclui as bordas dos números, os limites. Então, eu vou selecionar aqui a matriz, pôter vírgula, e eu vou falar qual é o k, né? Qual é o percentil que eu quero saber. Lembrando que tem que ser de 0 até 1. Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,33. E aí, vai lá e me fala, né? Que o percentil exclusivo em 0,33% é de 2,97. Certinho? Então, é isso, galerinha. Tem muito mais que enrolar vocês, não. Função percentil, ponto, excluo. Calcula aí o percentil, desconsiderando os limites dos dados, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar. Dê a dada violenta aqui no like. E eu vejo vocês no próximo episódio. E aí, vai lá e aí, vai lá e 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 Obrigado.